Por mais que existam barreiras Eu fiz pra vencer do teu ninho É bom lembrar que eu não estou sozinho É laroiê, vinda a boca, a da queixo Segura o fogo, o fogo é o dono na rua Por mais mentira que a rua não tem, já foi É laroiê, vinda a boca, a da queixo Segura o fogo, o fogo é o dono na rua Por mais mentira que a rua não tem, já foi Prestei, prestei, e até pras meninas que está Rodará eu, reino a quesina e fuzilhada Abram os caminhos, o meu beijador O outro é já trilhada no passado O tempo de tormenta que esse mar levou Revela esse novo, é o dourado A trilha da vida, vem pra valor Restivo passado, vencedor Nos membros da solidão Mulher de pé no chão E nessas danças, esse mundo espaço São tantas promessas E um peregrino, é grer no milagre Sagrados valores, em tantos altares Em tantos amores A tela que acende, a dor que se apaga A mão que afaga, se torna corrente Milo, boletano e bom Maria A fé me guia, a fé me guia Milo, boletano e bom Maria A fé me guia, a fé me guia Em meus levaneiros Vem por real a imaginação Saudade e persistir Existe em passear no coração Vem por correr, madeira-vado Canto pra ti que eu posso Sabe, eu tenho que ser Me fez em teu caminho É que eu te dão ajuda O teu amor Viajei e servido Eu vim encontro em tuas sacas Que eu já sou O mar que eu fiz são barreiras Eu vim pra vencer com teu ninho É bom lembrar Eu não estou sozinho Pela aroiê E na moça A da queixo Segura o corpo O meu nome da rua Vou corrigir aqui a rua É do que já foi Pela aroiê E na moça A da queixo Segura o corpo O meu nome da rua Vou corrigir aqui a rua É do que já foi Preciso Preciso Minha velha se me assustar Vou dar E na quimina entusiada Abra o caminho do teu beijador O outro é que a filha do nosso passado O tempo de tormenta Que esse mar repou É velha É velha É velha É velha É velha Travador Milobor Milobor É velha 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 Abra o caminho do teu beijador Seguro o corpo O meu dono da rua É isso aí Abra o caminho do teu beijador A beijador faz um bonito Parnaval pra você